Preste atenção no que eu vou te falar, eu tenho certeza que você não ouviu todas as informações que eu vou te dar nessa aula sobre Expedição Colonizadora. Então eu peço que, por favor, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com muita, muita informação nova. Mas antes você já sabe, né? Produção! Produção! Faz o que, produção? Solta a vinheta, produção! Fala, minha galera! SOS História, professor Pedro Ribeiro, com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E se você quiser saber tudo, tudo, everything, everything sobre Expedição Colonizadora, eu peço que você fique até o final desse vídeo pra você saber tudo. Mas antes você já sabe, né? Ó, se inscreve, subscribe, subscribe, se inscreve no canal, Ativa o sininho, porque não vai te custar nada, você vai saber sempre quando os vídeos novos estiverem chegando. Se inscreve também que é gratuito e curte esse vídeo, né? Curte esse vídeo porque também é de graça, né? Vai aqui, ó, plum, plim, 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 plau, e já vem, já vem clicando, já vem no like, já vem de likezada, likezada, já deixa teu like. E outra coisa, se você não tá no nosso canal Telegram, aqui na descrição do vídeo está o nosso canal Telegram e as nossas redes sociais pra você seguir a gente por lá. Beleza, mas galera, se você quiser tirar print desse quadro, copiar, pausar, fazer alguma coisa aí, Eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas antes nesse clima embrasado, embrasado, eu puxo aqui, ó, vem, vem. Mãinha, entendido, e eu falei que fui capturada no amor bandido, mas minha filha quanto tempo cês se fala? Mãinha, não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado, encontrei nele a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade, coesia seis a gente reviveu. Era uma vez eu e você, não diz que cê esqueceu. Galera, falando sobre a expedição colonizadora no Brasil, você sabe que essa expedição, ou se você não sabe, não tem problema, ela acontece no ano de 1532. Isso aqui é o que marca ali, basicamente, o início do processo de colonização do Brasil. E quem vai comandar essa colonização é o rei de Portugal, que vai dar as ordens para dar início a essa colonização, que era chamado de Dom João III, também conhecido como o colonizador. Nem preciso gastar tempo te explicando por isso, porque você é inteligente o suficiente para entender se é o colonizador, é porque ele deu início à colonização do Brasil, por isso ele vai ser chamado dessa forma. Então, Dom João III é o rei de Portugal que inicia o processo de colonização e vai enviar um cara, esse cara, muito conhecido por você, é chamado de Martim Afonso de Souza. Ele vai ser lá, basicamente, o capitão ali, né, dessa expedição colonizadora. Então, eu não falei expedição de exploração, de nada, de proteção, é de colonização, ou seja, é de entrada no território brasileiro, é de entrada no território brasileiro, ele vai ser enviado com cinco navios que totalizam ali 400 homens. Martim Afonso de Souza, né, nasceu na Vila Viçosa, em Portugal, ali no ano de 1500, então a gente calcula que ele estaria com seus 30 para 32 anos, quando ele sai de Portugal, para vir ao Brasil, comandando esse processo de colonização, para dar início a essa colonização. E a gente vai dizer que o Martim Afonso de Souza, ele possui uma missão tríplice, uma tríplice missão, ou seja, ele tem três grandes objetivos ao vir para o Brasil. O primeiro é combater os piratas. Que isso, professor? Que isso, piratas? Jack Sparrow! Jack Sparrow! Calma, calma, calma. Nada Jack Sparrow, nada Jack Sparrow. É, meu Deus, eu sou muito bom. Quem são esses piratas? Na maioria das vezes, são os corsários oriundos da França, que estavam ali tentando, a todo custo, tomar o território e fazer comércio de pau-brasil com os indígenas pelo litoral. Tanto é que o Cristóvão Jacks, ele foi enviado duas vezes para fazer a expedição guarda-costas. E aí a coroa, com medo de perder as terras, até tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, os motivos da colonização, a coroa envia o Martim Afonso de Souza para dar início a esse processo de colonização. Então, um dos primeiros, o primeiro motivo, a primeira missão é combater a presença dos piratas no território brasileiro, no litoral. Outro objetivo é a exploração do Rio da Prata. Ele vem para explorar o Rio da Prata. Professor, mas Rio da Prata, o que é isso? Rio da Prata é aquela bacia da prata ali, próximo ao Uruguai, lembra? Colônia de Sacramento e tudo mais. São as terras essas que pertencem à Espanha. Então, ele sai em 1530 de Portugal, ele vem para Pernambuco, né? Ele vai deixar alguns tripulantes em Pernambuco e ele depois vai para a região do Rio da Prata. Ali, Bacia da Prata, lembra da Guerra do Paraguai, toda aquela questão de livre navegação? É aquela região ali exatamente. Porque ele acreditava que naquela região ele poderia encontrar grandes jazidas de ouro, que era o grande objetivo de Portugal encontrar ouro. Só que aquela região, ele acaba ultrapassando ali os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, acaba desrespeitando e correndo um grande risco aí. Tanto é que depois ele volta, ele chega em 1532 à região de São Vicente. E aí, quando ele chega em São Vicente, que está mais para o sul do Brasil, comparado ao Nordeste, ele vem com o objetivo de povoar o território. Só que esse cara, gente, ele precisa de grandes liberdades, de grande autonomia para atuar na colônia. Ele é um cara, um único cara que vai dar início à colonização, ele precisa de uma autonomia proporcionada pelo Dom João III. E Dom João III proporciona. Vai ali possibilitar que ele teria amplos poderes na colônia, como, por exemplo, o poder de justiça civil. Como, por exemplo, o poder de tomar as terras em nome do rei. And the name of the king. Em nome do rei, ele poderia tomar as terras e outra. Ele já poderia distribuir seis marias. A mesma coisa, a mesma prática que acontece nas capitalias hereditárias, ele pode fazer aqui. Professor, mas o que são as seis marias? As seis marias são pedaços de terras pequenos, que nunca foram utilizados, pedaços de terras virgens, que seriam, tornariam-se produtivas pelos possuidores dessa terra, que seriam os seis meiros. Então, o seis meiros que recebe a seis maria, que é um pedaço de terra virgem, é um pequeno pedaço de terra, ele vai ser responsável por tornar essa terra produtiva. Outra coisa, ele poderia nomear funcionários, ou seja, funcionários que estariam ligados a ele, e ligados à coroa, ele poderia nomear. E a justiça criminal também seria de sua responsabilidade. Então, ele vem pra cá com ambos os poderes na colônia, e ele vai fazer algumas coisas importantes. Primeiro, ele vai trazer 400 pessoas com ele, alguns vão falar que são alguns degradados, mas ele vai construir o primeiro engenho da colônia, gente. Primeiro engenho da colônia vai ser construído por ele, chamado de Engenho de São Jorge, ou Engenho do Governador, que fica na região de São Vicente, que hoje você conhece como São Paulo. Tanto é que, quando ele cria o engenho, ele também vai fundar a vila. A vila de São Vicente, no ano de 1532, tudo naquela região. Lembrando que a vila de São Vicente vai se transformar numa capitania hereditária, e vai ser uma das únicas capitanias que vai prosperar, além de Pernambuco. Beleza? Pernambuco também tem um dos primeiros engenhos na região ali, não especificamente em Pernambuco, mas na região de Itamaracá, um dos primeiros engenhos também fundados. Beleza? E outra coisa, ele vai trazer cana-de-açúcar. As primeiras mudas de cana-de-açúcar são trazidas por ele, das Ilhas de Madeira e Açores, para começar o plantio de cana nesse primeiro engenho criado ali na região de São Vicente. Beleza, galera? Tranquilo? Só que quando ele chega aqui, ele possui alguns aliados locais. Isso é muito importante, talvez você nunca tenha ouvido falar. A gente pode dizer que ele tem três aliados ali importantes. O Diogo Álvares Corrêa, chamado de Caramuru, o João Ramalho e o Antônio Rodrigues. Esses caras, eles geralmente já estavam no território brasileiro, já habitavam o território brasileiro, e eles vão servir como uma espécie de guia, porque como eles vão conhecendo a terra, eles vão guiar o Martim Afonso de Souza, e como eles se relacionam com indígenas, eles aprendem a língua dos indígenas, os dialetos, e eles vão servir também de intérpretes. Eles vão traduzir para o Martim Afonso de Souza consiga ampliar suas alianças no território colonial. É engraçado, inclusive, a história do Diogo Álvares Corrêa, porque parece até coisa de filme. O Caramuru vai naufragar ali por volta de 1512, mais ou menos, e vai ser resgatado por uma tribo indígena que vai olhar para ele e vai querer matá-lo. Vai falar, ah, vai morrer agora! E aí ele vai acabar se apaixonando por uma indígena, chamada de Paraguaçu. Se apaixonam, vão ter muitos filhos, e ele acaba ficando na região. E serve muito, vai ser um grande aliado de Martim Afonso de Souza como uma espécie de intérprete mesmo para traduzir tudo o que o Martim Afonso de Souza precisava. Logo depois, quando começam as capitanias hereditárias, basicamente ele volta para Portugal, ele vai ser o vice-rei das Índias, como era chamado também, ali em 1542 ele vai ser nomeado a esse cargo, e ele vai morrer ali na década de 60, de 1560, na década de 1560, ele vai morrer em Lisboa, em Portugal. Casa com Ana Pimentel, que era inclusive espanhola, né, do reino de Castela, ele vai casar com ela, e vai ter alguns filhos com ela também. Beleza, minha galera? Então, ó, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também, porque não vai te custar nada. Curte, 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 dá o like, dá o like, para a gente espalhar cada vez mais esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Vamos junto, rumo à sua aprovação. Ó, já vou embrazando aqui, vou embrazando aqui. Eu sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitada, hoje eu falei de você pra minha mãe. Oh, 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 hoje eu falei de você pra minha mãe. Eu sei que tô emocionado, eu sei que eu tô precipitada, hoje eu falei de você pra minha mãe. Oh, 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 e ela falou...